Quem tá no beat é o mais bravo Oi DJ Neto Pio O Mandelon já virou rave e o banho não acabou Então vai mulher, faz o que tu faz melhor Vai jogar bunda pro russo, joga pro Neto Pio Vai jogar bunda pro russo, joga pro Neto Pio Faz o que tu faz melhor Faz o que tu faz melhor Eita É a metralha dos baile, sou o Mandelon Faz o que tu faz melhor Oi DJ Neto Pio O Mandelon já virou rave e o banho não acabou Então vai mulher, faz o que tu faz melhor Vai jogar bunda pro russo, joga pro Neto Pio Vai jogar bunda pro russo, joga pro Neto Pio Vai jogar bunda pro russo, joga pro Neto Pio Faz o que tu faz melhor Faz o que tu faz melhor Faz o que tu faz melhor Mavenda do regulations, joga pro preço, tra no f یہ Eita Par February Emprankei O Luciano Pio Sai O Luciano Pio O Luciano Pio O Luciano Pio